e fala aí galera boa tarde serviço finalizado box vidro encolou kit preto o kit preto eu deu opção cliente para poder combinar com os acessórios a porta toalha o vaso pia e tá aí vocês concluíram é mais de costume o detalhe do acabamento é perfeito o box funcionando perfeitamente o box que não foi na pedra foi em cima de um alto aqui de uma parte alta que eles fizeram a própria cerâmica então não tem regra aqui galera pode ser na cerâmica pode ser em cima da pedra e dá para instalar o box do mesmo jeito a única recomendação é não fazer essa parte aqui onde é que entra o box fazer descaída porque onde é que tem que ficar descaído é a parte interna do box e a parte onde vai entrar o box tem que ficar nivelado senão tem algumas complicações aí na hora de instalar e de repente nem dá para estar lá porque tá muito desnivelado mas tá aí o serviço concluído é isso aí galera mais informação telefone 975 184 277 falar com o Thiago autor do trabalho valeu galera tomem junto e aí e aí e aí